Atençam-nos já no melhor dia. Eu espero que vocês tenham tido uma noite reparadora de sono. Estamos aqui para bater um papo gostoso já nesta manhã. E deixe-me dar boas-vindas aos novos inscritos. Muito obrigado pelo seu amor, pelo seu carinho, pelo seu companheirismo de todas as manhãs estarmos juntos. Geralmente hoje a gente acorda um pouco mais tarde, né? Mas não deixamos de bater aquele papo agradável já para começar a organizar as nossas emoções. Os nossos trabalhos pela manhã é ajustar as nossas emoções. Não adianta você conhecer a lei e a graça e não ter emoções equilibradas. Não adianta, como dizia o poeta secular, não adianta você ir à igreja, rezar e fazer tudo errado. Ah, eu conheço a lei e a graça. Não tem que batizar, não tem que dar dízimo. Mas eu não posso, ninguém pode pisar no meu calo. Ah, eu conheço a lei e a graça. E uma notícia já tira a sua paz, já rouba o seu sono. O que adianta isso? Isto é até importante, claro, para que você não entre na mão dos lobos e seja presa fácil. Tudo bem, e aí? E no cotidiano, no dia a dia? E no seu trato relacional com você mesmo e com os outros? Será que tudo o que você faz na sua vida depende da lei e da graça? Depende do conhecimento da lei e da graça? Aqui no Rio de Janeiro nós mudamos a nossa estratégia já há cerca de dois anos. E também por aqui no canal você vê que nós não batemos na tecla de manhã, de tarde e à noite, sobre lei e graça. Isto edifica em termos de conhecimento. Mas vida pessoal, isso não traz nenhuma transformação. Eu conheço pessoas que conhecem a lei e a graça, estão com as suas vidas quebradas, falidas. Seu casamento é um fio. Eu conheço pessoas que conhecem todo o pacto da graça de Deus, conhecem o grego, conhecem o aramaico, conhecem o hebraico. Mas as suas emoções totalmente desequilibradas. São pessoas que vivem roendo as unhas, desesperadas, não dormem direito, não têm paz de espírito, não têm um insight, uma sabedoria para poder gerir o seu próprio negócio, não conhecem uma estratégia financeira e nem têm equilíbrio emocional. Então, a lei e a graça, ela é aplicada quando você entra neste campo religioso, para que não seja presa fácil do lobo. Mas o trato diário da vida, só quando você conhece a ti mesmo. Quando um homem conhece a si mesmo, ele já nasceu para a grande desconquista. Eu quero falar com vocês já nesta manhã sobre este assunto. Não consigo dominar a minha ansiedade. A ansiedade, ela foi dividida no campo da psicologia por três categorias. Realista, moral e neurótica. Existem pessoas que têm abalos emocionais quando alguém diz, amanhã eu vou embora, de hoje ela já entra em parafusos, tem surtos neuróticos. Ou se alguém diz, amanhã você começa a trabalhar. De hoje, já nessa ansiedade realística, ela já começa a sofrer, porque ela não vê a hora chegar. Meu amado, e quanto mais você espera, parece que mais distante fica a chegada da concretização. Esta ansiedade, ela gera angústia, bloqueio. Ela pode ter maus pressentimentos e a pessoa não consegue identificar o motivo por que ela está assim. E aí, em busca de sanar essa ansiedade, ela começa, então, aquilo que eu falo sempre. Ela come exageradamente, porque mexe com o sistema nervoso central. Ela não dorme, causando distúrbio do sono. E ela fica irritada, causando estresse. E aí, quem é que consegue conviver com uma pessoa dessa ao seu redor? E aí, você perde o equilíbrio e a sensibilidade, porque geralmente você vai ferindo pessoas próximas a você. A pessoa, no campo da ansiedade estressante, estressada ou estressante, ela fere geralmente quem está próximo dela. E grita, e fala alto, e trata mal, age com ignorância. O pavio curto já queima logo o todo. Para um pouco aí. Porque, assim como eu, eu acredito que com você aconteceu várias vezes. E depois, você diz assim, caramba, cara, por que eu fiz aquilo? Sabe, a dor da consciência, de ter sido ignorante, quando você deveria ter sido mais, 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 mais calmo. Poxa, porque eu vou dizer uma coisa para os senhores, meus irmãos aqui, nesta manhã. É bonito ver uma pessoa equilibrada, né? Uma pessoa educada. Eu estava na loja de material de construção, e uma mulher entrou lá dentro, irritada, estressada, dizendo para o dono da loja, eu esperei a semana toda para o pedreiro fazer o meu serviço, ele comprou o material, olha a porcaria que vocês fizeram, vocês entregaram o material errado, eu quero o meu dinheiro, eu vou quebrar essa porcaria toda aqui. E o dono, equilibrado, olhando para ela, e ela passou uns cinco minutos, mas falando alto, chamando atenção, ameaçando quebrar tudo. Quando ela terminou, ele, calmo, tranquilo, disse a ela, senhora, não foi aqui que a senhora comprou, foi na loja ao lado. Ele poderia, dentro da razão dele, também entrar na mesma ambiência negativa dela, e destilar com razão a sua defesa. Não foi isso que ele fez. Ele dominou as suas emoções. na paz, na calma. É aprender a contar dez, dez vezes, mas a nossa natureza, ela tem um ímpeto. Assim, é preciso todos os dias treinar a sua paciência, ter o domínio próprio, que é o fruto do Espírito, que nós vamos falar mais para frente, o que é o fruto do Espírito. As pessoas não conhecem o que é fruto do Espírito, não sabem o que é fruto do Espírito, e, por isso, não desenvolve quando precisa. É muito calmo quando está sozinho, quando tudo está bem, quando o dinheiro entra na conta, quando a conta está paga. Mas é muito estressante, nervosinho, quando essas coisas fogem do seu domínio. mas é exatamente neste momento em que você deve aprender a dominar as suas emoções e, dentro delas, é essa que nós estamos falando, a ansiedade. Se você viver debaixo de uma ansiedade, você vai viver inquieto, preocupado, pré-ocupado com aquilo que ainda não aconteceu. é o sujeito ansioso, cheio de ansiedade. Vou repetir. O sujeito vive pré-ocupado, se ocupando antecipadamente com situações que ainda não aconteceu, que pode não acontecer, que, às vezes, é apenas do campo moral, que ele imagina que pode ser daquela forma, que aquilo pode ser realista ou não. Ele não consegue dominar esse tipo de emoção que corrói, traz angústia, traz estresse e torna uma pessoa maravilhosa numa pessoa antipática, solitária, porque ninguém quer conviver com alguém numa oscilação emocional, num desequilíbrio emocional. E, Alcha, nos dias de sua carne, deu uma lição sobre este assunto em Mateus, o livro histórico de Mateus, no capítulo 6, no versículo de número 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Quanto ao que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo. Quanto ao que é a vez de vestir, não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançado no fogo, quanto mais a vós outros. Meu amado, eu não vou acrescentar nada se eu ficar ansioso do que vai acontecer amanhã ou depois e ouço o que eu vou dizer aos senhores. Preocupado, pré-ocupado com o que vai acontecer amanhã, eu deixo de viver agora. Eu existo, mas não vivo. Existir é uma coisa diferente de viver. existir é estar neste plano num sentimento autodestrutivo aonde eu não consigo dominar as minhas emoções para que eu as governe bem e desfrute dela. Isto é existir, eu existo. Sou mais um CPF, sou mais um neste plano físico. Viver é dominar bem as minhas emoções para que eu não seja uma pessoa destemperada e equilibrado dominando as minhas emoções eu consigo extrair o melhor da vida a começar pela paz interior. Aprender isto é colocar em prática a cada tombo um apoio para se levantar e extrair uma lição. A cada porta fechada você entende que você não deve parar nela. a cada casa sem teto uma oportunidade de olhar para o alto e contemplar que aquele que fez todas as coisas já chamou a existência as coisas que não existem e você deve colocar em prática porque é justamente isso que é uma vida com o pai. A capacidade de crer no sobrenatural. Então, amanhã é mais um dia. Pode vir a existir, pode acontecer? não. Porque eu estou vivendo hoje e fico preocupado com amanhã se eu não sei se eu vou nem terminar neste dia. Então, eu vou existindo. E por que não eu viver o hoje o agora? claro, deixe-me frisar aqui, nós não estamos aqui dizendo que nós temos que viver a bancarrotas e eu vou sair daqui ali agora, vou pegar meus 200 reais que eu tenho guardado na minha carteira, vou gastar tudo e amanhã que se dane. Não é isso. Nós estamos falando da ansiedade produzida por emoções ou realista ou moral ou neurótica. Existem pessoas que estão ansiosas com coisas que nunca vão acontecer. Existem pessoas que estão ansiosas de forma moral, outras estão ansiosas de forma com a realidade. Mas tudo isso você deve procurar descanso no Pai. Foi o que os apóstolos falaram na primeira era cristã. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós. Então, quando eu digo Pai, tu estás no controle, o que cabe a mim fazer é isto. Trabalhar, viver, traçar estratégias, me preocupar com amanhã a ponto de gerir as minhas próprias necessidades, pagar as minhas contas, viver com honestidade, porque quando eu ando no caminho e do temor do Pai, eu neutralizo as ciladas da carne. Não tenho que me preocupar com amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. Se eu vivo bem hoje, eu não tenho que me pré-ocupar com amanhã. Como será o amanhã? Responda quem puder. O que irá me acontecer a minha vida só pertence ao Pai. É isso. Vivem sobre o temor do Pai. Então, as suas atitudes prevalecerão com nobreza. Vives guiado pela sua carne, produzirá estresse, decepções, porque é isso o que arma a natureza humana. Decepções e frustrações. Você morre de amor por uma pessoa, ela não tem amor por você. Guiada pelas suas paixões, mergulhou numa situação que não traz volta. E aí? aí gera ansiedade. Será que ele vai voltar? Será que vai fazer? Faz sociedade com uma pessoa desonesta, se envolve em situações que não deve, se mete com parada errada, a verbalização carioca, se mete em parada errada, tem colheitas erradas. Se eu vivo sobre o temor do Pai, eu só faço aquilo que for para a glória de Deus. Eu ando conduzido em triunfo e vivo em perfeita vitória. Não tenho que me preocupar com o amanhã, basta a cada dia o seu próprio mal. E aí, a cada tombo, eu me levanto, a cada porta fechada, eu encontro a oportunidade de procurar outra, a cada casa sem teto, a oportunidade de olhar para o céu e contemplar a beleza do Criador. Nada me aborrece, nada me deixa nervoso, eu sigo o meu caminho, sei que este é o dia que o Senhor nos fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Como dominar a ansiedade? Trazendo para o dia de hoje a vivência, não a existência. Existir é estar nesse plano físico, sendo bombardeado pelas emoções, pelas notícias. Viver é ter a convicção de dois fatos importantes para a tua mente. Primeiro, é a existência do Pai em você. Em segundo, a sua existência nesta terra. O que passar disso está no controle do Pai. Ele disse, por que estáis ansiosos pela solicitude da vida? Olhe para o lírio do campo que não trabalham nem fiam, olhe para os pardais. se Deus cuida deles que hoje vive e amanhã é lançado fora. Quem dirá vocês que são filhos, espíritos revestidos de carne que estão nesta terra para viver uma experiência humana sobre o beneprácio e o cuidado do Pai? Descanse! Se vivem sobre o temor do Espírito, só vai acontecer aquilo que o Pai determinou. Assim é, receba aí um grande caloroso abraço, uma manhã extraordinária sobre o temor do Pai e que você viva, não apenas exista debaixo dessas influências nefastas da ansiedade, gerando angústia, preocupação, distúrbio do sono, da fome, alterando o seu estado emocional por meio do sistema nervoso, mas equilibrado sobre o domínio e temor do Pai dos Espíritos, você deixa apenas de existir e vive uma vida maravilhosa. Receba o meu abraço, o meu carinho, 11h40 estamos de volta, receba aí também a nossa saudação, graça eterna sobre a tua vida. Assim é, melhor dia. vir, vim,